Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como encontrar todos os dragões do jogo pra você pegar todas as fusões elétricas de elementos, fogo, raio, gelo e luz, ok? Então vamos lá como que você faz isso. Bom, a primeira coisa que você deve saber nesse mapa que eu encontrei na internet é que aqui tem o trajeto de todos os quatro dragões do jogo. Então eles também, como vocês podem ver, entram debaixo da terra, por isso que tem esses símbolos aqui dos buracos que ficam pelo mundo. Vamos começar pelo dragão de fogo, que ele fica aqui em cima. O meu dragão de fogo eu encontrei ele mais ou menos às quatro da tarde, aqui dentro do tempo do jogo, como vocês podem ver. E ele vai estar voando nessa direção que eu vou mostrar aqui no mapa pra vocês. Bom, eu consegui acessar ele por essa torre aqui, tá bem aqui, onde vocês podem utilizar também pra poder acessar o mesmo dragão. E é o seguinte, quando você avistar ele, você vai voando, planando até ele, não é difícil. E se você quiser pegar o chifre ou a garra, você tem que guardar o hit que você vai dar pro chifre ou pra garra, porque se você der hit em outra parte do corpo e soltar outra coisa, você vai ter que esperar dez minutos até o dragão, até reaparecer os itens ali pra você poder atirar no chifre e na garra novamente. Então, caso você queira, fica a dica aí pra vocês. Bom, aqui você vai precisar de uma armadura resistente a calor, tá? Porque senão você vai acabar morrendo e você vai batendo e pegando o que você quer e explorando aqui. O segundo dragão que a gente vai pegar é o dragão elétrico, beleza? O dragão elétrico, ele é mais simples, eu achei mais simples de pegar, porque a área do deserto é bem abertona, então se o dragão aparece dá pra você ver direito onde ele tá. Por essa torre aqui eu consegui acessar ele, tá? Mais ou menos pelo horário das 6h50 da tarde aqui, eu consegui acessar onde estava o dragão, como vocês podem tomar como referência o mapa que eu mostrei também no começo do jogo, qual é a trajetória dele. Normal, você vai pular nele, nele você não precisa de nenhum tipo de defesa, porque ele é só raio. Recomendo que você não leve nenhuma arma de metal, pra você não tomar raio na cabeça dele, mas no geral o dragão elétrico é basicamente isso, pra você pegar os itens dele, tá? Bom, e o terceiro dragão, que é o dragão de gelo, você vai encontrar esse dragão de gelo também aqui nessa região do mapa, ok? Você vai usar essa torre aqui, que eu usei também. Eu encontrei ele de manhã às 7h55, tá? Não sei se o horário interfere, eu tô falando aqui porque foi o horário que eu acabei encontrando ele voando por aí, ok? Eu vou mostrar ele mais distante pra vocês terem uma noção mais ou menos onde eu achei ele, né? Que foi aí por aí, perto do rio ali, perto do mar ali. Então foi aí que eu consegui encontrar esse dragão de gelo. Todos esses dragões elementais, tanto de gelo, de fogo e de raio, sem ser o de luz, são até tranquilos de encontrar, pra você pegar os itens elementais, tá? E até tranquilo de você pousar em cima deles também. Bom, agora a gente vai pro último dragão, que é o dragão de luz. O dragão de luz, ele é o dragão mais difícil de você encontrar. Por quê? O dragão de luz, ele anda pelo mapa todo, como vocês viram lá no começo do vídeo. Então ele demora em torno de 2 horas pra dar a volta do mapa todo. Então pra você achar uma localização exata, aonde esse dragão vai estar, né, é muito complicado. Então eu vou dar alguma dica interessante que pode facilitar você achar esse dragão, tá? Duas dicas da verdade. Que é a seguinte, se você quer muito esse dragão, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui, nessa região do mapa, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ok? Que é a primeira área onde a gente nasce dentro do jogo, tá? Que é o local que a gente vai lá pra cima, né? Bem aqui, onde a gente começa. E você pode ficar esperando o dragão passar aqui nesse ponto do mapa. Uma hora ou outra ele passa, só que ele demora muito. O que eu recomendo mesmo que você faça, é fazer a missão da Master Sword, que já localiza o dragão pra você. Então fica muito mais fácil você localizar o dragão usando a quest da Master Sword. Porque a própria quest que tem, eu vou deixar o link da quest na descrição que eu trouxe aqui no canal. E já vai localizar, vai ficar muito mais fácil, tá? Bom, no geral, é isso. Então, tamo junto, até a próxima, valeu!